Música Nos próximos capítulos totalmente demais Dino voltará com tudo no final da novela Como sempre vai aprontar todas O monstro português vai usar o próprio filho Carlinhos No final Gilda vai ajudar o traste do ex-marido Sempre com a desculpa pela família por causa de seus filhos Vai envolver o Hugo Vai trair a Elisa E vai sobrar para o riscado As consequências dos atos do Dino Neste vídeo vou contar tudo Dino quer se vingar da Gilda Ela está namorando o milionário Ele também Quer se vingar da enteada Sempre a desejou E agora não consegue mais esconder Carlinhos flagra a mãe Aos beijos com o Hugo O menino se revolta E sai correndo pelas ruas do bairro de Fátima Fazendo Gilda e Hugo Irem à procura do garoto em vão Carlinhos dá de encontro com o pai Todo feliz O pai convencerá o menino da sua inocência Iludindo o menino com suas mentiras Também vai falar que é Elisa quem armou para ele O menino que venera o pai acreditará em tudo E segue todas as instruções à risca dele Elisa deixará o dinheiro para pagar o fornecedor no caixa do Flor do Lácio Não pensará duas vezes Pega o dinheiro e entrega para o pai Não precisa nem falar que essa grana Será para o Portuga pagar parte de suas dívidas Riscado leva toda a culpa pelo sumiço do dinheiro e é demitido Gilda estranhará os sumiços do filho Seguirá o garoto e ficará surpresa ao dar de cara com o marido Aqui vou contar tudo como Dino quer se vingar da ex-mulher Vai ressaltar que ela o entregou na delegacia inocentando a filha Também quer se vingar da enteada Que ele a deseja como homem E como Hugo vai entrar no rolo E por que Gilda vai trair a filha Mas antes clica no botão gostei Se não for inscrito, inscreva-se em nosso canal Ative o sininho Assim você não perde nenhuma novidade da sua novela favorita Você acha que a Elisa vai perdoar a mãe pela traição? Sim ou não? Deixe o seu voto nos comentários Também quero saber que cidade você está assistindo Gilda manda o filho para casa Vai acertar as contas com o traste do marido Eu estou na pior mulher Só me deixaram fugir porque eu preciso pagar gente muito perigosa Eu estou devendo muito Se eu não pagar, minha vida não vale nada Nem dentro, nem fora da cadeia Eu estou correndo risco de vida É isso que você quer para o pai dos seus filhos? Que ele seja morto? Mulher, eu comi o pão que o diabo amassou Desde que eu consegui fugir Passei fome, sede, dormi na mata, na rua Diz o português na tentativa de comovê-la Gilda pergunta qual o valor da dívida Meu Deus, Dino, tudo isso? Mas é muito dinheiro, o que você está devendo, Dino? É o preço para essa gente me deixar em paz E também preciso de algum para fugir daqui Refazer a minha vida Gilda, eu dou a minha palavra que eu nunca mais vou te procurar Nem você e nem a Elisa E os seus filhos? Como ficam nessa história? Contigo Mas pode ter certeza que eu vou morrer de saudade deles É, vai ser melhor Você ficando longe das crianças Eu faço o que eu faço o que você quiser Mas me ajuda com essa grana É a última coisa que eu te peço Tu acha que eu não sei que você anda me traindo com aquele ricaço? Que está montado no dinheiro? E aí você vai me ajudando ou não? Não vai nem fazer falta para ele É o preço para eu sumir de vez da vida de vocês Gilda volta para a casa Conto a conversa para o Hugo Que prontamente se oferece a dar o dinheiro exigido pelo Dino Novamente Gilda irá ao encontro do ex Dino deixará de lado o coitado Estará bêbado Esperando a Gilda Trouxe o dinheiro? Ainda não Mas vou conseguir em alguns dias Mas você tem que me prometer que vai Não tenho que prometer nada Cadê o meu dinheiro? Você não ia pegar com seu amante? Você está bêbado Não fala assim comigo Me respeita E você não merece respeito, Gilda? Mulher casada Se enroscando com o homem Só porque tem grana? Hugo surge E defende a amada Que acaba impondo respeito Afinal ele tem o dinheiro Depois Elisa surge conversando com seus irmãos Sobre a viagem que fará para Paris Carlinhos desobedece a mãe e diz Quando você for embora O papai vai poder morar com a gente Daisy tenta disfarçar Elisa fala Carlinhos Eu sei que você sente falta do seu pai Mas ele está longe E não deve voltar Você é quem pensa Ele está aqui sim Daisy diz Não era para contar Elisa fica possessa Ela surpreende a mãe E o Hugo dizendo do dinheiro que vai dar para o traste do Dino Eu não acredito mãe Você não me contou Você me traiu Eu estou correndo risco de vida com esse traste solto O que você faria se fosse a Elisa Entregaria o Dino para a polícia Ou perdoaria ajudando a mãe dando dinheiro para ele Deixe nos comentários a sua opinião Inscreva-se em nosso canal Ative o sininho da notificação Para receber os próximos vídeos Não esqueça de clicar no botão gostei Deixe-se em nosso canal